Estamos chegando na cidade do Rio de Janeiro Nesse dia 31 de dezembro de 2010 Último dia do ano Pode ser? Estamos chegando aqui na rodoviária E essa passarela aqui? Passarela só de pedestre Estamos chegando, estamos chegando Linha vermelha, vamos pegar a linha vermelha Nesse dia de sol São 7 horas da manhã Estamos chegando, estamos chegando Chegando, chegando, chegando Cidade do Rio de Janeiro Nesse dia 31 de dezembro de 2010 Último dia do ano Exatamente Chegando na rodoviária Novo Rio Pode ser? Vamos lá, vamos lá Curtiu o Réveillon Olha o prédio aí do Jornal do Brasil É isso, né? Olha aí Vamos pagar uma cervejinha Uma cerveja gelada Dia do Jornal do Brasil Dia de sol, né? Olha o sol, legal Pegamos um congestionamentozinho aí, ó E grande, viu? Aí é onde ele disse que ia demorar um pouco Foi, daquela hora que o cara falou Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau Tchau